Boa tarde, minhas pipoquinhas! A tia tá passando pra avisar que hoje nós temos aula de educação física. Super legal! A tia colocou uma música pra vocês dançarem e mexerem o esqueleto junto com a mamãe e com o papai, tá bom? Pede eles pra te ajudar. Nós temos também uma atividade de revisão sobre educação física e também é super legal. E a tia também colocou aí, ó, três exercícios físicos. Você vai escolher um e vai fazer, tira a foto, marcar o colégio e manda pra tia, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Amo vocês!